Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou mostrar para vocês todos os meus livros sobre moda. Bom, para quem não sabe, eu sou estudante de moda à distância e já tem alguns vídeos aqui no canal onde eu explico para vocês como é que funciona, se vale a pena, se não vale, se eu gosto. Tem meus trabalhos da faculdade também, inclusive tem uma playlist aqui no canal onde tem todos os vídeos nesse assunto, então se você se interessa, depois dá uma olhadinha por lá. E hoje eu vou mostrar para vocês os meus livros que eu tenho sobre moda. Eu não tenho muitos livros assim porque eu comecei a comprar ano passado, aliás, esse ano que foi quando eu comecei a faculdade, então eu vou mostrar os que eu tenho por enquanto para vocês. O primeiro livro que eu tenho para mostrar para vocês é esse aqui, da Cris Guerra, que ela é autora do blog Hoje Eu Vou Assim e chama Moda Intuitiva. Gente, esse livro é fantástico, ele é assim, é fácil, é leve, ele tem bastante conceito, tem assim, não conceito no sentido de que seja difícil, mas assim, explicando as peças de roupas que tem, tem bastante ilustração também. É um livro fantástico, fácil de ler, bem rápido, vocês vão se apaixonar, as fotos também são lindas, né, com os looks dela mesmo que ela usa, com bastante dica, fala sobre cores. É muito interessante esse livro, esse aqui eu comprei num sebo, aliás, todos que eu vou mostrar ali eu comprei num sebo. Eu já fiz aqui um vídeo no canal ensinando para vocês onde comprar livros baratos, tem dois sites que eu uso, e todos esses eu comprei no site Container Cultura. Então dá uma olhadinha, se você gosta de livros também dá uma olhadinha nesse vídeo, porque você vai gostar das minhas dicas, tenho certeza. O segundo livro que eu tenho para mostrar para vocês é esse aqui, Brilhos, que é bem bonito. Aliás, esse foi o único que eu não comprei num sebo. Isso aqui eu comprei há muitos anos atrás, na verdade é um livro normal, não é um livro didático, é uma história, na verdade é o dois, o primeiro é Linhas, olha só que lindo, é de uma menina, que ela é estilista, e nessa história aqui ela tem bastante essa questão da moda consciente e tudo mais, porque daí ela descobre que talvez o local onde ela está, a empresa que faz as roupas dela escravizem crianças da Índia e tudo mais. Escravizem não, no sentido de que trabalhem naquelas condições sobre-humanas, que a gente sabe que muitos, inclusive grandes marcas, se utilizam de mão de obra barata e pouco humanizada para fazer as suas coleções. Então esse livro fala sobre isso, tá? E além da capa ser muito bonitinha também. Um outro livro que eu já mostrei aqui também é esse aqui, Desvende Meu Estilo, que ele é um livro interativo, que é para você desenhar, para você descobrir o seu estilo mesmo, mas também é bem legal porque tem bastante conceitos, assim, por exemplo, isso aqui, né, Rainha do Rock, daí ele fala os elementos que tem nesse tipo de estilo, então ele, além de ele ser bem bonitinho, ele é todo desenhadinho também, ele é super rapidinho para ler e te ensina bastante coisas também, além de você, né, desvendar o seu estilo. Um livro que eu comprei ainda e nem abri também é esse aqui, que chama A Parisiense, ele é um best-seller, que, inclusive, se você olhar aí vídeos de livros sobre moda, esse aqui é um dos que praticamente vai aparecer em todos, ele é muito bem recomendado, foi por isso que eu comprei, lá da Editora Intrínseca. Ele tá assim, ó, eu comprei no Sebo, gente, mas olha que legal, eles higienizam o livro, né, e embalam ele novamente, mas esse livro aqui ele fala que, do segredo das parisienses, elas têm um estilo super legal também, tem várias coisas aqui, né, daí lembro aqui pela sinopse, do estilo delas que a gente pode aprender e, quem sabe, até adotar para o nosso dia a dia também, então ele é bem legal também. Tem esse livrinho aqui bem pequenininho, que é bem legal também, porque ele é bem rapidinho de ler, é da Publifolha, dessa autora, Érica Palomino, ele é bem legal, ele fala da moda do século XX, então de cada década ele explica, né, as principais tendências, o que era utilizado em cada época, tem fotos, assim, também, né, das silhuetas, o tipo de roupa que era utilizado, é bem legal para quem gosta de história da moda, e um guia, assim, mais rapidinho, com o principal mesmo, né, vamos chamar, assim, das macro tendências. Então, é bem legal esse livrinho aqui também, também foi comprado lá no Sebo. Ainda falando, assim, em história da moda, tem esse livro aqui, que é bem legal, é Um Céculo de Moda, do autor João Braga. Gente, esse livro, ele é interessante porque ele também é bem fininho, né, ele, deixa eu ver quantas páginas ele tem, tem 118 páginas, e o legal é que ele tem, assim, um evento por ano, assim, sabe, não é assim por década, nem nada, cada ano, assim, ó, tem um, algo que marcou ali o ano, tipo aqui, pin-up, é bem interessante esse livrinho aqui também, bem resumidinho também, assim, só com o essencial do essencial, vamos dizer assim, né. Gente, esse aqui eu comprei no Sebo, tá novinho o livro, tá impecável, só tem uma dedicatória aqui na, na primeira página. Gente, eu nem tenho coragem de vender um livro que tivesse uma dedicatória, mas tudo bem. Mas o livro tá novinho, novinho, ó, Relógio Santos da Cartier, primeira exposição falvista, olha só que legal, é um dado por ano, é bem interessante esse livrinho aqui também, bem fácil de ler, bem prático, e bem formativo também, né. Continuando aí na história da moda, porque, né, tem muita história, tem muito livro, tem esse livro aqui que chama A Moda no Século XX, ele é um livro, assim, muito bonito também, muito completo, ele já é maiorzinho, assim, e também, né, ele é todo ilustrado, assim, ó, e aí tem, tem os estilistas de cada década, né, as contribuições deles pra moda, o que as mulheres usavam, né, qual era a silhueta mais comum em cada década, é um livro muito legal também, com o Príncipe, tá em ótimo estado. Esse aqui, só tá mais fedorentinho, assim, amor, mas nada, assim, que incomode, e é um livro maravilhoso, assim, gente, cheio de informação super, super legal. Esse aqui é do Senac, bem legal mesmo, pra quem gosta de história da moda, não só pra quem faz faculdade de moda, é um livro super informativo. Ah, eu sei que você pode dizer, ah, tá, tem tudo isso na internet, tudo mais, mas, gente, é um compilado, bem legal, com um estudo feito, tá tudo reunido no mesmo lugar, sem contar que eu adoro livro físico, nada substitui pra mim. E por último, o que eu tenho pra mostrar pra vocês, esse aqui, né, Como Fazer Um Desfile de Moda, da Etel Vila Seca, não, Estel Vila Seca, também é do Senac, esse aqui eu não abri, ainda também tá em plastificado, que eu também comprei lá na Container Cultura. Esse aqui, pelo que diz, assim, além do nome ser, né, autoexplicativo, como fazer um desfile de moda, ele fala sobre esse mundo da moda aí, nesse lado, assim, mais corporativo, de como é os bastidores, de marketing, né, do processo dos estilistas, né, dos diretores artísticos, quem são aí os personagens por trás do desfile e tudo mais, não a parte de criação em si, mas essa parte de organização mesmo, desfile, então eu acho que é uma leitura bem legal. Quem sabe aí eu faço um vídeo mais detalhado sobre cada um desses livros aí pra vocês, se vocês se interessarem também. Não são muitos, como eu falei, né, são esses aqui, mas eu gosto bastante deles, é um conteúdo aí que eu comecei a minha coleção esse ano, eu pretendo comprar mais livros, tem alguns lá já na minha wishlist. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, deixe seu like pra mim, pra eu saber que você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, porque vem muito mais vídeos sobre moda e sobre outras coisinhas também por aí. Me siga lá no Instagram, que é arroba guia do estudante de moda. Beijão, Deus abençoe. Beijão, Deus abençoe. E aí Obrigado.